Transitoriedade trata do que é breve, passageiro, transitivo, das coisas que duram certo tempo, do tempo que decorre curto e rápido. Esse contraponto às permanências e o que é definitivo, durável e eterno é o tema da exposição virtual Transitoriedade, que pode ser vista no endereço eletrônico da Gerência Cultural da Assembleia Legislativa. Nesta série de trabalhos, a artista plástica Gilma Mello apresenta nove painéis onde expressa sua crítica à sociedade de valores transitórios. Legenda Adriana Zanotto